Esse livro aqui é um livro de ficção que conta a história de Joshua. Joshua estava dirigindo o carro dele e se envolve em um acidente e é resgatado por uma nave alienígena. Então quando ele chega no alto da nave dele, ele vai encontrar um grande líder espiritual que vai ensinar a espiritualidade deles e princípios que regem a humanidade em todo o universo. Então o livro vai se passando nisso, novos encontros com o mestre alienígena, ele vai conhecer o planeta deles, vai ter a repercussão disso na Terra e na medida que a pessoa vai lendo o livro, ela vai tendo muito aprendizado de autoconhecimento, aumentar a percepção de consciência, estar atento às coisas ao redor, a tudo, ao campo de energia, à respiração. Então o livro, toda pessoa que lê esse livro com a alma e com o coração, com certeza vai sofrer uma transformação e vai se lembrar desse livro para o resto da vida.